As cobras são consideradas um dos animais mais perigosos do mundo, e isso se deve muito por conta de algumas delas serem bastante venenosas. Algumas podem fazer você entrar em coma, outras fazem você sangrar por todos os orifícios do seu corpo, e até mesmo matar uma pessoa em cerca de 30 minutos. Então, hoje vamos conhecer algumas das cobras com as peçonhas mais poderosas do mundo. Então, sem mais delongas, bora! Boinslang A Boinslang é uma rápida e ágil criatura, cujo veneno é mortal. Felizmente, ela é tímida, não agressiva e difícil de rastrear, e vive na África Subsariana. Mas isso não impede de justamente ganhar uma reputação temível. As Boinslangs passam a maior parte do seu tempo relaxando em árvores e em uma variedade de ambientes, desde matas, costeiras até savanas. Essa serpente apresenta de morfismo sexual, o que significa que os machos e as fêmeas apresentam diferenças morfológicas óbvias. As fêmeas são tipicamente marrões, enquanto os machos podem exibir uma variedade de cores brilhantes, desde verdes, amarelos e até vermelhos ou rosas. Por muitos anos, acreditou-se que essa espécie era inofensiva, mas um renomado herpetologista aprendeu de maneira mais difícil do que essa cobra é de fato capaz. Em 1957, enquanto examinava uma jovem Boinslang, Schmidt foi mordido no polegar. Como ninguém sabia o quão mortífero era essa cobra, Schmidt continuou o trabalho. Em apenas um dia, ele morreu de parada respiratória e hemorragia cerebral, um evento que rapidamente estimulou pesquisadores a examinar o veneno dessa serpente, que sem surpresa acabou por ser altamente tóxico. O veneno dessa serpente faz de você um personagem de um filme macabro de terror. É hemotóxico, o que significa que destrói as células vermelhas do sangue, perturba o processo de coagulação e provoca degeneração dos tecidos e órgãos. O que isso significa é que, infelizmente, uma hemorragia maciça segue, fazendo com que a vítima sangre pelas gengivas, nariz e outros orifícios. Às vezes, o corpo da vítima fica azul por causa das hemorragias internas generalizadas, aumentando ainda mais o sofrimento e o processo pode ser extremamente lento, às vezes levando 5 dias para que a vítima morra de hemorragia interna. Ateris Ateris é um gênero de víbora venenosa, conhecidas como víbora das árvores. Podem ser encontradas apenas na África Subsaariana. São de tamanho relativamente pequeno, com adultos atingindo um comprimento total que varia dos 40 cm até no máximo de 78 cm. Todas as espécies são arborícolas, embora possam, por vezes, ser encontradas próximas ou no solo. Não se conhece muito sobre o seu veneno, exceto que é fortemente hemotóxico, provocando dor, inchaço e problemas de coagulação sanguínea. Até recentemente, o seu veneno era muitas vezes considerado menos tóxico de que de outras espécies, talvez porque as picadas são pouco comuns. Mas tal não se comprovou. Conhece-se atualmente vários relatos de picadas que conduziram hemorragias severas. E não existe um antiveneno específico para ateris. Naja monóculo Também chamada de cobra monocelada, ou cobra guspideira indiana, é uma espécie de cobra venenosa espalhada pelo sul e sudeste da Ásia. Ficou bem famosa aqui no Brasil, depois que uma picou um estudante de veterinária em Brasília. É grave o estado de saúde do estudante de medicina veterinária de Brasília, que foi picado por uma das cobras mais venenosas do mundo, a Naja. As cobras monóculos adultas atingem um comprimento de 1 metro e 35 centímetros a 1 metro e meio de comprimento. Muitas espécies maiores já foram registradas, mas são raras. Os adultos podem atingir um comprimento de 2 metros e 30 centímetros. É encontrada desde a Índia no oeste até a China, Vietnã e Camboja. Também ocorre na Península Malaya e é nativa de Bangala Ocidental, Bangladesh, Butão, Mianmar, Laos, Nepal e Tailândia. Ela pode se adaptar em uma variedade de habitats, desde ambientes naturais até ambientes impactados antropogenicamente. Prefere habitats associados à água, como arrozais, bântanos e mangais. Os principais componentes tóxicos no veneno da cobra são neurotoxina pós-sinipáticas, que bloqueiam a transmissão nervosa, ligando-se especificamente ao receptor nicotínico de aceticolina, levando à paralisia flácida e até à morte por insuficiência respiratória. Geralmente, a picada apresenta predominantemente uma extensa necrose local. Falha, ventilatória ou morte pode ocorrer rapidamente, possivelmente em até 60 minutos. Serpente Marinha de Faixas A serpente marinha de faixas é uma espécie de serpente que passa a maior parte da sua vida no mar, mas que vem à Terra para se reproduzir. Na adaptação, esse curioso estilo de vida semi-aquático, essa serpente desenvolveu uma morfologia em comum. Ela manteve as escamas ventrais e o formato do corpo cilíndrico, que é típico de serpentes terrestres, pois isso ajuda a ir à Terra e a subir em árvores baixas. Mas sua cauda tem o formato de remo, que permite rápida movimentação na água. Ela também tem grandes pulmões, que permite que ela passe longos períodos sobre a água, bem como narinas com válvulas que mantêm fora a água salgada durante o mergulho, e glândulas sobre a língua que espelhem o excesso de sal. O veneno da serpente marinha de faixas está entre os mais tóxicos do mundo, e ele é composto por neurotoxinas e miotoxinas, que afetam os nervos e os músculos. É 10 vezes mais tóxico do que o veneno de uma cascavel. Cada serpente pode produzir de 10 a 15 miligramas de veneno. Apenas uma fração dessa quantidade produzida já é uma dose letal. Ela é encontrada em águas tropicais rasas que cercam ilhas de coral, recifes de corais e manguezais. A profundidade é cerca de 10 metros. Em terra, se abrigam nas vegetações, sobre rochas na praia, nas fendas e grutas, ao longo das costas do Oceano Índico Oriental, ao leste pela Malásia, Indonésia e Papua Nova Guiné, até as ilhas do sudoeste do Pacífico e norte pelo Vietnã, sul da China, Taiwan e ilhas Ryukyu, Japão. Ela também pode ser encontrada ocasionalmente em águas na Austrália e Nova Zelândia, bem como em águas próximas à costa do oeste da América Central. Biuta A biuta é uma espécie de víbora venenosa encontrada em savanas e pastagens africanas. A espécie é provavelmente a cobra mais comum e disseminada do continente. Ela poderá se mover surpreendentemente rápido, com consequências mortais. Essa espécie de cobra também é comumente conhecida pelos barulhos de sopro que elas fazem. E o padrão de cores dessa cobra varia geograficamente, entre o amarelo, marrom claro, laranja ou marrom avermelhar. O tamanho médio delas é de aproximadamente 1 metro, mas foram relatados espécimes com quase 2 metros e pesando mais de 6 quilos. Seu veneno é citotóxico, sendo considerado um dos mais tóxicos entre qualquer espécie de cobra. O rendimento do veneno em uma única mordida varia entre 150 e 350 miligramas, com um máximo de 750 miligramas. Porém, para matar o ser humano adulto é necessário somente cerca de 100 miligramas, e a morte pode ocorrer em um dia. Se não for devidamente tratada, o veneno se espalha. A picada resultará em gangrena e infecções secundárias, requerendo a amputação dos membros afetados. A biuta é considerada responsável pela maioria das mortes por mordidas de cobra na África, e isso se deve a vários fatores, como a sua ampla distribuição e a ocorrência em regiões altamente povoadas. Porém, embora essa cobra seja frequentemente classificada como a cobra mais perigosa da África, não é a cobra mais venenosa desse continente. Mamba negra A mamba negra é uma das serpentes mais venerosas do mundo. Para alguns, a segunda serpente mais venerosa do mundo, mas com certeza é uma das mais perigosas. A pessoa que tiver a infelicidade de dar de cara com uma mamba negra tem apenas uma opção, correr, caso a cobra se sinta ameaçada e morda. Seu veneno pode matar uma pessoa em apenas 30 minutos. A mamba negra é uma das cobras mais perigosas do mundo, devido ao seu comportamento bastante agressivo. Não é que ela vai sair pela savana perseguindo os desavisados que estiverem por perto, mas caso ela se sinta de alguma forma ameaçada, se alguém pisar sem querer ir em cima dela ou bloquear o seu caminho, ela vai atacar. No geral, essa serpente é tímida e vive rastejando pelo meio do mato. Menos comum é vê-la subindo em árvores, mas isso ela também pode fazer. A timidez da mamba negra é só aparente. Quando essa cobra é tirada do sério, não quer estar por perto. Além do seu comportamento agressivo, ela possui um veneno mortal, capaz de matar um pequeno mamífero em poucos minutos, e um ser humano em apenas meia hora. Ser picado por uma cobra dessas no meio da savana africana é quase morte certa. Seu veneno, a dentrodoxina, tem a capacidade de afetar gravemente o sistema nervoso central, paralisando os músculos respiratórios. Apenas 15 miligramas de veneno são suficientes para matar uma pessoa. Uma mordida da mamba negra libera 100 miligramas de veneno. Ou seja, apenas uma picada de mamba negra inocula veneno suficiente para matar cerca de 6 pessoas. Taipã do interior Típicas da região semi-áritas da Austrália, a Taipã do interior é a cobra mais venerosa do mundo, e é tão perigosa que apenas uma picada contém quantidade suficiente de veneno para matar mais de 100 pessoas ou 250 mil camundongos. A Taipã do interior é ágil e muito inteligente, sendo capaz de perceber os mais simples movimentos. Seu veneno é conhecido por atuar no sistema nervoso periférico, responsável por ligar o sistema nervoso central a outros órgãos do corpo, e com isso realiza o transporte de informações. Ao entrar no corpo, o veneno dessa cobra causa parada respiratória, além de coagulação no sangue e bloqueia os vasos sanguíneos. Se a mordida não é tratada, ela pode matar a pessoa em cerca de 30 minutos. Apesar da potência da toxicidade do veneno da Taipã do interior, ela não é a cobra com mais mortes no currículo. Isso porque ela vive em regiões muito remotas, cujo acesso é difícil. Dessa forma, ela raramente entra em contato com humanos. De acordo com especialistas em cobras, a Taipã do interior é uma espécie reclusa, que prefere fugir quando se sente ameaçada. O que não significa que não vai se defender caso precise. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. Não deu pra citar todas as cobras com os venenos mais poderosos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se você quer uma parte 2, comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!